Olá, tudo bem? Sou o Diolvan Lopes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E nesse rápido vídeo aqui eu vou te passar o guia definitivo para investir em criptomoedas. Então se você quer começar a investir em criptomoedas agora, assista esse vídeo aqui até o final porque eu vou te passar o guia definitivo para você já começar com o pé direito. Bom, e o vídeo de hoje ele vai ser bem rápido. Eu vou te passar o guia aqui, você vai seguir ele e se preparar para os resultados. Certo? O guia ele se consiste em três simples passos. Seguindo esses três simples passos, você já vai ter o guia em suas mãos, você já vai começar no mercado com o pé direito. Então vamos lá. O primeiro passo do guia é você entender como funcionam as criptomoedas e as formas de ganhar dinheiro com as criptomoedas e com o Bitcoin. Então esse é o primeiro pilar. Não precisa se preocupar porque eu vou te prestar auxílio aqui de cada um dos tópicos. Eu vou te mostrar como você entende as criptomoedas e também as formas de ganhos que você pode ter com as criptomoedas. Não precisa se preocupar porque todos os materiais de cada passo eu vou disponibilizar aqui para você. Então o primeiro passo é você entender como funcionam as criptomoedas e as formas de ganhar dinheiro com as criptomoedas. E o segundo passo do guia é você estudar sobre análise gráfica. Por que eu estudar sobre análise gráfica? Porque a depender da forma de ganhos que você escolher, você vai precisar do auxílio do gráfico. E por que a gente utiliza o gráfico análise gráfica? Para a gente saber o ponto de compra e o ponto de venda da moeda. Porque dependendo da sua estratégia, dependendo do ganho que você escolheu, você vai investir na moeda, comprando na baixa e vendendo na alta. Só que sem o auxílio do gráfico você não vai saber qual o melhor momento aqui na baixa de comprar e qual o melhor momento na alta de vender. Então com análise gráfica é o que você vai conseguir saber é o preço de compra e o preço de venda. Então sem análise gráfica você não consegue ter ganhos expressivos, você não consegue ganhar dinheiro de fato com criptomoedas. Então o segundo pilar, o segundo passo do guia aqui é você estudar sobre análise gráfica. E como eu já falei, você não precisa se preocupar porque todos os materiais eu vou estar disponibilizando aqui para você. Pode ficar tranquilo. Então o segundo passo do guia da estratégia é você estudar, você entender sobre análise gráfica. Esse é o segundo passo da estratégia. E o terceiro passo é você validar essas suas estratégias, validar as formas de ganhos e validar as suas técnicas de análise gráfica. Então o terceiro passo é você aprimorar. E como é que você vai aprimorar? Através de um simulador de trade. O que é um simulador de trade? É uma corretora ali, é uma simulação de corretora onde você vai ter saldo disponibilizado para você trabalhar. Então você não vai precisar colocar o seu dinheiro no mercado para poder comprar um ativo e vender um ativo. Você vai ter saldo lá, por exemplo, 10 mil reais, 10 mil dólares para você comprar um determinado ativo e vender, fazer o trade, fazer a compra e a venda. Então o terceiro passo aqui do guia é você validar as suas estratégias, tanto as estratégias de ganhos quanto as estratégias de análise gráfica. Fazer a combinação em um simulador ali, porque primeiro você estuda, depois você vai validar as suas estratégias. E aí quando você validar as suas estratégias, você vai, digamos, partir para o campo de batalha. Você vai pegar o seu dinheiro de fato e colocar no mercado para você conseguir ganhar dinheiro com criptomoedas, com Bitcoin. Essa aqui, na minha opinião, é a forma mais adequada, essa é a forma que eu seguiria se eu estivesse iniciando agora. Por quê? Porque você vai aprender de fato como ganhar dinheiro com criptomoedas e você vai correr risco zero. Você não vai correr nenhum risco de perder o seu dinheiro. Então essa aqui é a estratégia que eu seguiria. Então vamos recapitular aqui. Primeiro você vai entender como funcionam as criptomoedas e as formas de ganho. Depois você vai aprender sobre análise gráfica. E terceiro você vai validar as suas estratégias, tanto as estratégias de formas de ganho quanto as estratégias de análise gráfica. Fazer a combinação em um simulador de trade, que é onde você vai, de fato, operar com saldo virtual. Esse é o passo ideal para qualquer pessoa que está começando. Eu passo essa dica lá no meu grupo do Telegram, para quem me segue lá, porque é um guia definitivo para quem quer iniciar. Porque as pessoas não sabem como ganhar dinheiro com criptomoedas. E seguindo esse passo aqui, elas vão tanto aprender a ganhar dinheiro com Bitcoin, com criptomoedas, como vão aprender correndo risco zero. Essa é a melhor opção para todas as pessoas. Então vamos lá. Os materiais que eu falei que eu vou disponibilizar para você. Como é que você vai aprender como funcionar as criptomoedas e as formas de ganho com criptomoedas. Você vai baixar um e-book que eu vou estar disponibilizando para você. Esse e-book contém os quatro passos simples para ganhar dinheiro com Bitcoin, com criptomoedas. E lá você vai entender sobre as criptomoedas, sobre o Bitcoin e as formas de ganho que tem. Certo? Então esse é o primeiro passo. Então o link eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Você clicando nesse link aqui. O único que vai ter aqui no início da descrição. Você vai ter acesso ao link do e-book e também os outros links que eu vou já te passar aqui. Beleza? Então o primeiro passo é você baixar o e-book. Não só baixar o e-book. Baixar o e-book e estudar. Porque algumas pessoas querem o e-book e clica lá para baixar. Às vezes não baixa. Algumas baixam e não estudam. Então não vai adiantar de nada se você não baixar e estudar também. Então você tem que baixar o e-book e estudar. Porque você vai conhecer um pouco sobre as criptomoedas, sobre o Bitcoin e as formas de ganho. Então o primeiro passo é você baixar o e-book. O segundo passo é você aprender análise gráfica. E eu vou estar disponibilizando também uma aula gratuita sobre análise gráfica para você. Você assistindo essa aula sobre análise gráfica, você vai conseguir de fato saber qual o preço de compra de uma moeda e qual o preço de venda de uma moeda. Ou seja, você vai saber quando comprar uma moeda e quando vender uma moeda. Então vai estar aqui na descrição do vídeo. Você clicando no link que vai estar aqui. Você vai ter acesso a todos os links. Beleza? E o terceiro passo é você validar suas estratégias em um simulador de e-trade. E eu vou estar disponibilizando também para você uma aula sobre um simulador de e-trade. Como você vai operar no simulador de e-trade. Então os links vão estar disponíveis através do link que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Clicando nesse link que vai estar aqui na descrição do vídeo, você vai receber tanto o e-book, quanto a aula sobre análise gráfica, quanto a aula sobre simulador de e-trade. Então todos os passos do guia vão estar dados de mão beijada para você. Seguindo esses passos aqui, você já vai entrar com tudo no mercado de criptomoedas. Você já vai conseguir ganhar dinheiro com Bitcoin, tá? Então esse aqui é o guia definitivo para qualquer pessoa que quer ganhar dinheiro com criptomoedas, tá? Então, como eu falei, o vídeo é rápido. Era só te passar esse guia aqui. Se você quiser seguir ele, com certeza você vai entrar com o pé direito. Com certeza você vai ganhar dinheiro, certo? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui embaixo seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Também me segue lá no Instagram, o Giovanni Lopes Oficial, porque também estou compartilhando várias dicas lá. Também, inclusive, hoje eu compartilhei um ganho que eu tive em poucas horas, que foi aí 10% de lucro, tá? Então estou sempre compartilhando coisas lá no meu Instagram também, beleza? Então esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. É só seguir esse guia que você vai ter resultados, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. E aí você encontra no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL